Me dá as imagens de Caxambu do Sul, assim que a nossa equipe estiver pronta em Chapecó, vem com detalhe da informação ao vivo, aqui no Cidade, dessa ocorrência que mobilizou o pessoal da PM, o pessoal da rodoviária militar, o pessoal da rodoviária federal, e é um carro que foi parar dentro do rio, e esse carro estava repleto de tabletes de maconha, isso, cadê o Diego? Deixa o Diego vir com a informação ao vivo no Cidade, com mais detalhes, porque a nossa equipe até já tinha essa informação ontem, né Diego? Estávamos esperando fechar essa ocorrência, e agora você traz em detalhes, ali é a Foz do Rio Uruguai, né Diego Antunes? Uma ótima noite, a informação ao vivo no Cidade é contigo. Exatamente, Zanotto, uma ótima noite a você e a todos, faz divisa entre Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, o Rio dos Índios do lado gaúcho, Caxambu do Sul do lado catarinense, o alagado do Rio Uruguai, ali na Foz do Chapecó, que é a usina, né, que administra ou que gesta essa área. Bom, esse traficante, ele conduzia essa L200 Triton, uma Mitsubishi, e estava carregada de tabletes de maconha, ele empreendeu fuga depois da tentativa de abordagem das forças de segurança, que vinham monitorando ele desde o Paraná, e inclusive ele e um veículo batedor, que era o veículo Ford Fiesta, ocupado por um casal, que acabou sendo preso também, e ali a estrada vai ficando estreita, termina o asfalto, começa a estrada de chão, e ele foi em direção à balsa, que estava ancorada, né, ou atracada, ali próximo da rampa de acesso, e ele praticamente decolou com a caminhonete carregada e caiu dentro do lago, inclusive no local onde, próximo dali, a profundidade já é de 10 metros. E aí aconteceu toda a questão de retirada, né, tem que chamar mergulhador para conseguir chegar até a caminhonete, içar, né, com o cabo de aço, amarrar numa máquina da Prefeitura de Caxambu, que auxiliou na retirada, e aí depois o pessoal acabou encontrando esses tabletes. Quando a caminhonete caiu na água, imediatamente um dos tabletes acabou boiando, e aí foi um indício de que havia mais droga dentro da caminhonete, e por esse motivo é que a polícia permaneceu no local, né, e foi até por volta de duas horas da manhã até encerrar essa ocorrência. A gente vai ouvir agora o que disse o Tonin, que é da Polícia Rodoviária Federal, e também o doutor Albert, que é coordenador do SAER, que estiveram envolvidos também juntamente com as demais forças de segurança nessa ocorrência. O suspeito estava com o vínculo em cima da balsa, e ao perceber que ia ser abordado, ele jogou o veículo para dentro do rio, com o veículo junto, né, colocando em risco a própria vida. Então, o trabalho, além de todo o cercamento que tivemos que fazer com todas as forças de segurança que participaram, e já quero aqui agradecer a Polícia Militar, a Polícia Militar Rodoviária, ao SAER, a Polícia Civil, ao GAECO também aqui da região que participou, na abordagem, né, que foi feita ao veículo suspeito, e ao corpo de bombeiros também, que além da abordagem que teve que ser feita, nós tivemos que fazer o resgate do veículo, que foi, perdurou durante quase toda a madrugada, para a gente conseguir remover o veículo e saber o que tinha dentro, né. Tinha, havia o ilícito, que nós não sabíamos o que era, mas comprovou a materialidade do crime de tráfico de drogas. Nós estamos numa região de fronteira, né, divisa Santa Catarina-Rio Grande do Sul, então, existem pontos estratégicos de passagem desses objetos ilícitos, né, principalmente drogas e contrabando, e foi o caso ali, na distribuição de equipes para fazer abordagens de veículos suspeitos, em uma balsa na cidade de Caxambu do Sul, que divide Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, do outro lado temos a cidade de Rio dos Índios, houve a identificação desse veículo suspeito e a abordagem dos dois veículos, na verdade, mas um deles, onde a droga era transportada, vindo a ser jogada aí a droga com o veículo no Rio, levando a toda essa logística aí para conseguirmos ter sucesso na operação. Valeu, Diego, obrigado pelas suas informações.